E a Prefeitura de Florianópolis restringiu o passe livre no transporte coletivo para pessoas com deficiência. Agora, só os moradores da capital terão esse benefício. A decisão causou indignação. A medida garante o acesso gratuito ao transporte coletivo, mas para a renovação da carteirinha, um comprovante de residência de Florianópolis passou a ser exigido. A mudança preocupa quem vem de outras cidades para usar serviços que só encontram na capital. Muitas ferramentas de Santa Catarina estão postas aqui na ilha. Então, desde cultura, esporte, lazer, educação, assistência social, saúde, etc, 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 essas pessoas precisam se deslocar para esses pontos. Para quem não tem nenhuma deficiência, caminhar dentro da cidade não traz nenhum problema. Mas para quem, como Jairo, tem deficiência visual, cruzar essa praça, por exemplo, pode ser muito arriscado. São buracos, degraus e outros perigos que poderiam ser evitados com o uso do transporte coletivo. Não oferecem acessibilidade. Uma forma compensatória é nós utilizarmos transporte público para transpor pequenos obstáculos, ou gigantes obstáculos, vamos dizer dessa forma, e pequenos espaços. Entidades como a Ordem dos Advogados pediram explicações à Prefeitura e pretendem acionar o Ministério Público caso a medida não seja repensada. Então, essa atitude do Executivo Municipal pode ser vista, inclusive, como uma espécie de segregação espacial, porque nem todo mundo vai poder usufruir plenamente da cidade de Florianópolis. A Prefeitura alega que 2.719 usuários eram de outras cidades e apenas Florianópolis tem arcado com os custos do benefício. Segundo o Secretário de Mobilidade, se forem usadas duas passagens por dia por usuário com benefício, em um mês, o custo pode chegar a R$ 500 mil. Não somos contra a concessão do benefício, entendemos da importância desse benefício para os usuários de outros municípios, mas cabe a cada município desenvolver a sua política de inserção social.